E aí, camboi de YouTube! Vão aqui comigo, bora! Tá rindo, né? Porque eu tô aqui assim, desse jeito. Fica rindo, né? Tá, vamos lá. Vocês vão entender agora por quê. Aí, ó. Brincadeira, né, véi? Aí eu tenho que sair nesse frio desgraçado. Ó o tamanho. Quatro dedos de neve. Ó a mesa, como é que tá? É, é, fio. Quatro dedos de neve. Tem que ir lá fora. Puta, a cara da outra. Porque as árvores estão caindo. Vamos lá. Brincadeira, véi. As árvores estão caindo. Eu vou olhar aqui como é que elas estão. Porque eu vou ter que ter... Eu vou ter que tomar uma... Atitude, véi. Tem que mover meu carro. Tem que mover o carro pra algum lugar que não... Corra risco. Acho que eu vou ter que mudar tudo. Aqui, ó. Já caiu aqui na frente, ó. Aí, ó. Ó a merda aqui, ó. Tem que olhar aqui como é que tá a situação. Porque tá perigoso, véi. Já caiu a árvore ali. Aquela aqui... Isso aqui vai cair. Já caiu de onde aqui, véi? Tô com medo que caiu em cima de mim. Olha aí a merda aí, ó. De onde é que caiu? O carro é dali, ó. Tá vendo? Eu tenho que livrar o carro, véi. Eu vou meter o carro ali no meio do... Dos dois trailers. Acompanha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vou tentar enfiar ele ali. Porque ele tá foda, bicho. Tô com medo. Esse aqui vai cair. Deixei ele aqui mesmo. Esse aqui é o jeito, velho. Aquela ali vai cair. Eu vou enfiar ele pra lá, velho. Acompanha aí, então. Acompanha aí um pouquinho. Eita Jesus, bicho. Até paia, viu isso aqui. Brincadeira. Eita. Eita. Vou botar no 4x4 aqui. Enfiar o carro num lugar mais seguro. Deixa ele debaixo da neve. Deixei ele debaixo da neve. Deixei ele debaixo da neve. Vai poder... salvar, né? Porque eu não sei se vai cair alguma árvore, mas... Vamos ver. Então vou ter que fazer isso aqui, ó. Ele já tava esquecido. Tem que levantar. E congela. Deus do céu, cara. Aí tem gente que diz assim, aí... Detalhe, viu? Como aqui a geógia não tá preparada pra neve... Talvez eu tenha que subir na porra do roof aí pra limpar o roof. Tem muita gente que não tá se ligando nisso, véi. Se as árvores estão caindo, imagina o roof da casa, véi. Que é de madeira. É playwood que a gente chama. É um compensado. Tá de sacanagem, né, bicho? Eu tô me protegendo assim porque... Tá... Eu tô muito tempo lá dentro de casa. Tá quente, né? Aqui tá... Aqui fora está... Um... Um grau. Não tá tão frio. Tá um grau. E lá dentro de casa tá dezenove. Entre vinte e dezenove. Tipo temperatura de ar-condicionado, entendeu? Mas olha aí a bronca. As árvores... As galhas vão começando a ficar pesada. E vão pra baixo, entendeu, cara? Eu tô tentando colocar o carro ali. Não vão. Pra que nenhuma galha caia fácil em cima dele. Vamos ver, né? Aqui esse aqui tá mais ou menos que protegido. Né? Aí tá mais ou menos que protegido. Mas mesmo assim, corre o risco de cair uma galha pesada ou até mesmo uma árvore. Pois é, gente. Chegou. Aí, fica caindo. É muito lindo. Muito... Maravilhoso. A árvorezinha de Natal já acendeu. Até isso eu vou ter que desligar. Porque tem um monte de boneco ali na frente que a neve cobriu. Vou ter que desligar ele aqui. Jesus. Tem que desligar aqui. Olha pra aí o peso. Arriou tudo, velho. Todas as árvorezinhas dali, tudo arriado, ó. Jesus Cristo, cara. Aqui já caiu. Essa galha aqui provavelmente deve cair. Não sei. Depende do peso. E aí, ó. A mão congelando. O corpo, bicho. Não é tão... Meu corpo... Eu só tô com esse casaco aqui e um outro casaco... Uma jaqueta por dentro. Né? A calça. Tá vendo aqui, ó. Não tô com andelé. Só calça de jeans. Você aguenta... Assim, o corpo aguenta o frio. Mas... As extremidades, porra. Com a cabeça. Com a cabeça e o... Esse aqui vai cair, cara. Com a cabeça e as mãos. Dói demais, cara. Pelo amor de Deus. Então é isso. Videozinho aí pra vocês. Não sei se dá pra ver como é que tá meu roof. Roof é o teto. Eu tenho que observar, galera. Que de repente eu vou ter que... Subir aí pra limpar esse... Tirar... O gelo do roof. Que vai pesando, entendeu? Vai pesando. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Aqui se vai pesando... E fina rasgando. Felizmente. Não pense que é frescura minha, não, cara. Aqui não é. A gente aqui que é da Geógia... A gente aqui que é da Geógia... Não tá acostumado com isso. Então... A cidade para, velho. Você não tá escutando som de nada, ó. Eu vou ficar calado pra vocês verem que não tem som de nada. Todo mundo dentro de casa... Calado, ó. Nada. Uma buzina lá fora. O que a gente escuta? A rua é ali, ó. O principal é ali. Tudo parado. Tá louco, velho. Vou nem tirar isso aí daí agora. Ali. Porque você não corta essas árvores. A casa não é minha. Ainda. Mas... Tô com pretensão de comprar. A hora que eu comprar essa casa. Tudo que é árvore aqui ao redor dessa casa aqui vai ser arrancado. Todas. Isso aqui vai voar tudo. É uma grana, é. Aí, ó. Mas vai ser arrancado. Rapaz, aquela árvore ali vai cair, bicho. Vai cair em cima do carro. Acho que eu vou falar com o vizinho pra parquear na driveway dele ali. Aí, ó. Nossa. Não, beleza, galera. Então fica aquele vídeo aí pra vocês verem como é que é a situação. Quando neva na Geórgia. Valeu. Até o próximo vídeo. Até mais.